É para Érica, moradora aqui de Itajaí. Após um trauma na infância e diversas complicações, a mulher de 31 anos precisou amputar uma das pernas. Mãe de dois filhos, as dificuldades de se movimentar apenas com a ajuda das muletas são diárias. Por isso, ela iniciou uma campanha para realizar o sonho de ter uma prótese. Veja na reportagem e olha, você pode, inclusive, ajudá-la. A rotina da Érica é assim, esforço dia a dia para dar conta das tarefas domésticas e cuidar também dos pequenos. O Gustavo, de oito anos, e a Sofia, de seis. Do cuidado com os filhos, a arrumação da casa, a Érica imagina que o cotidiano poderia ser diferente se ela realizasse um sonho. O meu maior sonho é conseguir ter a minha prótese para andar melhor, me locomover melhor e fazer as atividades do dia a dia melhor. Minhas atividades domésticas, levar as crianças na escola vai ser melhor, porque de muletas é muito cansativo. Quando tinha 14 anos, caiu de um brinquedo, um balanço, isso lá em Esplanada, interior da Bahia. Ela fraturou a perna. Mais tarde, descobriu um tumor na coxa e precisou passar por uma, depois duas, até chegar à terceira cirurgia, que retirou o membro para o caso dela não se agravar. No caso da Érica, ela tem uma desarticulação do quadril. Uma desarticulação do quadril é um nível de amputação muito complexo, porque ela tem que dominar uma prótese com o tronco, e são três articulações globais que ela tem que dominar, são articulações mecânicas, no caso, por ser uma prótese. Então, ela tem que dominar a articulação do quadril, uma articulação de joelho e o tornozelo. A indicação para o caso da Érica é ter uma prótese com um componente eletrônico do joelho, com um microprocessador, que vai favorecer a questão de segurança em primeiro lugar. Quase cinco anos depois que a Érica precisou amputar a perna, ela conseguiu uma prótese pelo Sistema Único de Saúde, mas não se adaptou. A prótese ideal para ela é feita sob medida e custa R$ 190 mil. Enquanto não consegue esse valor, a rotina dela segue adaptada. O sonho da mulher de 31 anos é que, depois de conseguir uma prótese, as atividades diárias comuns possam ser feitas mais facilmente. Além disso, a Érica pensa em algo que ela nunca fez por conta das mãos ocupadas, passear com os filhos e também... Ah, caminhar... Nossa, é um sonho, voltar a andar com minhas mãos livres. Nossa, eu sonho muito com isso há anos já. Seria muito importante para mim. Sinto muita falta de andar, né? Porque eu tive minha perna até os 14 anos, então sinto falta de andar com minhas mãos livres. E poder fazer coisas que eu ainda não consigo fazer com as muletas. O que você parei de frente? Andar de bicicleta. Eu tenho muita vontade também de andar de bicicleta, porque eu nunca mais andei, né? Depois que aconteceu isso. Pedalar, no caso. Uma arrecadação financeira online, uma vaquinha, é o caminho que a Érica vê. Para, no futuro, ela caminhar mais próxima das crianças. Isso aí, gente. Vê, coisa tão simples para mim, para você, talvez, e que a Érica quer reviver, relembrar. Tem a vaquinha online que você pode acessar. É só buscar prótese desarticulação de quadril, ou o ID 2252-037. 2252-037. Você acompanha aí na tela do BG. A meta é arrecadar os 190 mil reais. O site é vaquinha com K, tá certo? Vaquinha.com.br. Lembrando que a vaquinha escreve-se com K. E você pode, então, prótese desarticulação de quadril, ajudar a Érica a poder caminhar, poder levar os filhos na escola, poder dar as mãos para os filhos e fazer as suas atividades domésticas? Ou por que, então, não voltar a pedalar? Participe, gente. Ajude.